A Suki Waterhouse está abrindo sobre a vida com o Robert Pattinson, compartilhando conhecimento sobre a sua relação e sobre o quão loucura eles são, algo que ninguém está mais surpreso do que ela está, dizendo no papel, estou enxergada por que estou tão feliz com alguém por quase 5 anos. Fala com a gente, Galçonati. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês a timeline de Robert Pattinson e Suki Waterhouse. Como nesse canal tem vídeo de casal? E eles fizeram ainda o seu debut no tapete do Match Gala, essa última semana. A gente pensou, cara, vamos trazer o perfil solo desses dois, porque eles são muito fofos juntos. Eles estão juntos desde 2018, tá, gente? Tem quase 5 anos que eles estão juntos. Ainda assim, são muitas histórias e momentos, porque tem muito tempo que eles estão juntos, mas eles são muito privados. Só que a gente pensou, tem como a gente tirar a lente dessa pedra, mesmo esses dois serem esse casal low profile que são, pra gente dar um entretenimento gostosinho aqui pra vocês. Porque é isso que a gente gosta de fazer. Pegar uma fofoca, pegar uma timeline, pegar um casal, pegar umas coisinhas e servir na mesinha de vocês quentinho. Essa fofoca, esse chá, entendeu? Então já se inscreve nesse canal, comenta pra chegar aí mais pessoas. Todo youtuber tira ali 30 segundinhos, 1 minutinho, pra ficar bem ligando pra vocês, porque isso nos ajuda demais. Então não custa nada. Dá um like agora, já comenta agora, já se inscreve, já manda pra um coleguinha, ajuda a gente. Exato. Não deixa pra depois que você vai esquecer. E vai também seguir a gente nas nossas redes sociais, por favor. A gente tem Instagram nos pessoais, Instagram do canal, temos Twitter, estamos em todo lugar, essa internet é só você procurar. Robert Douglas Thomas Pattinson é um ator, modelo e músico britânico. É mais conhecido por interpretar o Edward Cullen nas cinco adaptações cinematográficas da saga de filmes Crepúsculo, o super-herói Batman em The Batman, de Matt Reeves pela DC Comics, e Cedric Diggory em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Alice Suki Waterhouse é uma atriz, cantora, compositora e modelo inglesa. Ela é mais conhecida por seu papel como Karen Circle na minissérie de drama musical Daisy Jones and the Six. E ela lançou seu primeiro álbum, I Can't Let Go, e o EP Milk Teeth, em 2022. E eles são notoriamente um casal muito privado, até porque os dois já tiveram relacionamentos extremamente publicizados. Ela com o Bradley Cooper e ele com a Kristen Stewart. A gente, inclusive, tem timeline desse casal também, se vocês quiserem conferir. E eles estão juntos desde 2018. E segundo o Insider, eles até chegaram a terminar algumas vezes, mas nada confirmado. Como a Isa falou, foi em julho de 2018 que a nossa história começou, quando eles foram fotografados ali, indo pra um cinema em Londres, de forma bem aconchegante, com bastante intimidade e tudo mais. E aí, né, a galera já começou a levantar a suspeita de que talvez eles pudessem ser um casal, um algo a mais. E logo vieram o quê? Os Insiders que tem em toda a timeline desse canal. Os Insiders confirmaram pra Us Weekly que eles já estavam juntos há alguns meses, inclusive, e que eles se aproximaram por terem bastante coisas em comum. Os dois têm a mesma vibe, vocês conseguem ver. E ela, inclusive, tem a mesma vibe de todas as namoradas do Robert, que ele gosta de cool girl, heroin chic. Os dois são, assim, aquela coisa meio, tipo, cool kids de Londres e tal, alternativos, vibes e pá, que usam roupas diferentonas e legais. E as namoradas dele são cool. Às vezes são super menininhas, outras vezes não se conformam com os estereótipos do gênero. Enfim, ela é o tipo dele, ele é o tipo dela. Então, assim, foi isso, basicamente, que os Insiders falaram, que, tipo, essas semelhanças nos aproximaram bastante, até porque eles já colavam na mesma galera. Pois, como a Selena Gomez fala, né, gente? Everyone dates everyone. Todo mundo namora todo mundo, e quando a gente olha, tipo, essa mesma indústria, ainda mais pessoas que vieram de Londres e atuam no mercado cinematográfico aqui dos Estados Unidos e moram em Londres e ficam nessa ponte aérea, todo mundo se conhece. Então, eles já andavam na mesma galera, então, ali se firmarem como um casal era quase que um passo inevitável. E como a gente falou, a gente teve alguns rumores de término ao longo dessa jornada e pouco depois do primeiro rumor de término, eles foram vistos saindo aí numa baladinha juntos. Então, dava pra ver que não tinha término nenhum, que a galera tava viajando, que os dois estavam fortíssimos. Só que, gente, chegou no final do ano, em dezembro de 2018, rolou uma torta de climão, porque os dois foram numa festa de Natal em que o ex da Suki, o Bradley Cooper, tava lá. Imagina, gente, o climão que deve ter sido. Mas, pelo menos, eles não deixaram de aproveitar. E tava mostrando pra gente que eles estavam juntos ainda, assim, fortíssimos, seguindo em frente. Chegando ali em janeiro de 2019, ela comemorou seus 27 aninhos numa festa privada. Pra suas amigas mais próximas, tiveram pessoas como a Liv Tyler, a Ashley Benson, a Cara Delevingne, e o Robert Pattinson como o primeiro damo da noite, fazendo companhia e tal. Inclusive, em Siree dizem que ele ajudou a planejar a festa. Ou seja, tava tudo certo no mundinho da Patsy Waterhouse. Então, tava... é isso. Eles estavam apaixonados e nada poderia detê-los. E afins. Vamos pular pra abril de 2019, quando o Robert Pattinson foi perguntado pela primeira vez sobre a sua namorada, sobre a Suki. E nessa entrevista foi pro The Sunday Times, e ele chegou a falar que ele é muito amigável com todas as ex dele. Tanto a FKA Twigs, quanto a Kristen Stewart, porque eles namoraram durante muitos anos, então, ele tem proximidade com todas elas. Mas, na hora de falar da Suki, ele se recusou. Ele falou, por que eu preciso falar delas, sabe? Não tem necessidade disso. Vai diminuir o amor. Eu acho que diminui o amor. Se a gente deixa os outros entrarem, a gente diminui o que a gente sente. Ele aprendeu a lição, né, gente? É, com a brincadeira. Aprendeu levando muitas costas, né? Exatamente. O GP e tudo mais, discutindo o público, terminou com os dois últimos relacionamentos deles, entendeu? Então, assim, ele não ia fazer isso agora. E aí, em junho de 2019, saiu uma notícia muito interessante na Us Weekly, de acordo com o Insiders, de pessoas que estavam no local, testemunhas físicas, de que eles estavam muito fortes ali e com o Celebrity Friend saindo em Double Date. Um casal de celebridades que, infelizmente, não tá mais junto e a gente tá cobrindo bastante esse término porque é bem recente. E você adivinhou, sim, é Taylor e Joe, tá? O Joe, que é o quê? A mesma coisa da Suki e do Robert. Um britânico perdido aí no showbiz, provavelmente amigo deles. Inclusive, eles saíam juntos bastante. Dessa vez, quando eles foram vistos, eles estavam no jantar, rindo bastante, se divertindo. Um encontro de casais. A Taylor e o Robert, inclusive, estavam de frente um pro outro, de acordo com os Insiders, sendo muito, partilhando histórias. Ou seja, bonitinho deles. Tinha amigos ali no showbiz, que eram casais também. Tudo certo. Chegou o momento que todos vocês estavam esperando porque a gente sabe que todos os vídeos de timeline têm as cartilhas, né? Têm os momentos que sempre aparecem. E um deles é a revelação no Instagram. E eles tiveram. Mais ou menos. Assim, porque não foi foto postada em nenhum dos dois Instagrams, mas sim o Instagram de um amigo deles, que era uma fotinho onde ela estava sentada no colo deles, estavam abraçadinhos. Mas, com certeza, essa foto foi postada com a permissão dos dois, obviamente, porque esse amigo não ia ser traíra, né? Não ia lá invadir a privacidade dos dois e postar pra todo mundo sem a permissão. Então, a gente considera um Instagram review. É isso. É isso. Assim como a Marisa falou, tem algumas cartilhas que a gente tem que sempre seguir quando a gente solta timeline. E uma delas é um Instagram review. E outra delas é... Quando vocês vão casar? Porque todo casal que tem uma certa idade, já tá namorando no showbiz há um tempo, começam essas especulações. E foi em junho de 2020 que as primeiras especulações dessa natureza chegaram aí à superfície. Obviamente, na época, eles não falaram nada e o spoiler do futuro eles nunca falaram nada. Então, a gente já pode tratar isso como rumores, que é isso que foi na época. Em maio de 2020, ali no início das promoções do filme do Batman, o Robert Pattinson fez uma capa maravilhosa pra GQ Magazine, mas ele fez com a câmera dele pessoal dentro do seu próprio apartamento, né? Foi ele que fez as fotos. Até porque estávamos em quarentena e segundo essa matéria na revista, eles estavam morando em um apartamento que foi alugado pela produção do Batman juntamente com a sua namorada. E sim, isso é uma informação oficial. Mas se a gente for esperar também sair da boca deles o tempo todo e eles forem falar, a gente não vai saber de nada. Mas era uma informação oficial que saiu ali na revista. E todo mundo ficou feliz, né? Porque tipo, ah, estão morrendo junto de fora. Gente, notícias deles a gente tem que comemorar porque não vem sempre. Aí em novembro de 2020 eles teriam sido filmados ali, fotografados na casa dos pais do Rob em Londres se beijando, saindo juntos, tomando um solzinho, mostrando que eles ainda estavam firmes e fortes porque o Aísa falou se depender deles a gente nunca vai saber se eles estão juntos ou não. A gente tem que realmente ficar pegando migalhas por aí. E foi só em abril de 2021 que a próxima migalha veio. Inclusive a galera, como foi um time muito grande ali, uns 3, 4 meses que ninguém sabia se eles estavam juntos ainda porque eles não são muito de falar, a galera ficou muito feliz em ter esse easter egg aí. quando a própria Su, que dessa vez o Instagram me viu no Instagram dela, mas ainda assim não é o que a gente esperava, revelou pra gente que eles sim estavam juntos ainda. Quando ela postou uma foto dela mesma em sua sala e tudo mais, uma foto bem linda pros seus seguidores, mas atrás a galera com seus olhos estando era conseguir dar um zoom e ver que tinha uma foto revelada dele e ela se beijando. Ou seja, você não ia manter uma foto revelada de você beijando um ex na sua sala, não é mesmo? Eles estavam aí firmes e fortes, como sempre. Tava indo tudo bem até que em julho de 2021 a gente tem um momento meio chato quando ela e o relacionamento deles foi usado de piada em um episódio do reboot de Gossip Girl. Ela ficou muito puta com razão, né gente? Porque, sinceramente, não se fazem piadas desse tipo com o relacionamento dos outros. E ela não sabe que tá empoderando mulheres, sei lá. Exatamente, não fez sentido nenhum na hora e ela foi xingar muito no Twitter. Outro dia pra ser lembrada de que as mulheres também podem ser o patriarcado. Vendo críticas ao patriarcado e machismo no script. Aí eu sou chamada de namoradinhas a ninguém de um homem. Faça fazer sentido. Ela eventualmente chegou a apagar esse tweet, mas, assim, close erradíssimo desse roteiro, né gente? Aí, em fevereiro de 2022, a gente teve um momento legalzinho demais com relação a esse casal. De novo, pra DQ Magazine, que a DQ Magazine é uma revista que adora fazer tutoriais, pictoriais e matérias com o Robert. E dava pra ver que eles já estavam há quase quatro anos juntos, que eles já estavam muito mais confortáveis em falar um do outro em momentos públicos e divulgação de trabalhos. E o Robert chegou a dizer uma coisa interessante dela e o comportamento esquisito que ela teve na época. Ela descobriu que ele iria participar do novo Batman. Eu sou sentada em outra direção na minha casa e minha namorada conversando com o nosso ajudante de obra sobre o meu filme. E eu olhando pra ela, tipo, cala a boca, porque você tá fazendo isso comigo? Era muito divertido. Ela conversando com o fã obcecado pelo quadrinho. Porque, pra quem não sabe, gente, esses scripts são extremamente sigilosos. Então, assim, lógico, você vai contar ali pra sua esposa, pro seu pai, pra sua mãe, mas é o máximo. Tipo, as pessoas do seu ciclo social não podem ficar falando desse script confidencial por aí. Ela conversando ali com o ajudante deles em casa como se não fosse quebra de contrato. E ele, assim, pelo amor de Deus, para! Mas só dele ter, tipo, encostado esse momento bonitinho ali na revista, eu pensei, ah, que doce! E um momento muito fofo também envolvendo o Batman foi quando o Robert tava fazendo entrevista pro Jimmy Kimmel e ele chegou a falar sobre como a reação da Suke assistindo o filme acalmou muito ele, porque ele tava muito nervoso e ansioso pra entregar esse filme pro público geral. Então, que a reação dela de ela ter gostado acalmou muito ele. Você estava muito nervosa going in? I was absolutely terrified. I haven't been this scared to release a movie in such a long time. I haven't even released a movie in a long time. At what point during the film did you breathe a sigh of relief? Was it right away? Did it take you to the end? How did that go? Yeah. I mean, I'd seen the first 90 minutes by myself in an IMAX before, and I knew that the first 90 minutes was great, but I've kind of gotten into this habit where I kind of realized I need to be in the perfect balance of serotonin to watch my own stuff, and, like, so I need to kind of, I need to work out for two hours before, and I need to have an enormous amount of sugar and caffeine, and so, like, whatever I'm watching, I'm like, yes! Really? So with this, and, uh... And so you did do that. I did do that, and I watched it with Matt Reeves, the incredible director and his family, and, uh... Was he looking at you the whole time during the movie to see how you reacted? I'm not really sure. I watched it with my girlfriend as well, and she was like, it was really her reaction that kind of changed the entire thing, because I'm pretty sure she's not normally into watching kind of superhero movies. These kind of movies, yeah. And just seeing that, like, she was capturing her attention the entire time, and then, like, she just held my hand and just touched it right there, and I could feel a little tear. And I was like, no way. And then when she... In May, in June, 2002, they would have clicked a lot of and then, there would have other photos on Instagram, again, not because of them. But they were together, commemorating the novel of Robert Pattinson again, and a click posted on their account of their friends and not their friends. And so, they were seen in Los Angeles together, in June, they were seen in New York de mãos dadas, mostrando que eles ainda estavam firmes e fortes. Como sem? Continuando com as cartilhas que a gente tem que seguir sempre em toda a timeline, precisamos falar do debut no Red Carpet, o debut do Tapete Vermelho. E eles entregaram tudo assim, gente. Lá em cima foi muito chique, porque foram nas pirâmides do Egito. Sim, gente. Muito maravilhoso. Eles estavam lá pra um evento da Dior, que é uma marca que o Robert é embaixador. E as fotos do evento estão muito lindas. Eles estão muito lindos, muito chiques, muito confortáveis, de mãozinha dada. Foi muito maravilhoso poder ter visto isso depois de tanto tempo. Eu acho que se a gente operou tanto tempo pra tipo assim, uma estreia no Tapete Vermelho, eu acho que não tinha lugar melhor do que no Egito, né, gente? Entramos no ano de 2023 e de novo a gente pode ver o quê? Que o Robert tá super confortável com a sua amada de novo, mencionando ela em entrevistas. E por ele ser tipo o embaixador da Dior, ele fala bastante dos perfumes que ele endossa com a marca. E ele chegou a dizer assim que quando você ama alguém, essa pessoa tem um cheiro específico pra você. e que talvez o cheiro dele atualmente seja o cheiro da namorada dele. Gente, de não quero falar sobre isso, só tipo o cheiro da minha mulher é o meu. Bom dia! E como a gente sabe, a Su, que ela é cantora e compositora, então ela usou muito das suas experiências passadas pra escrever suas músicas, principalmente experiências com términos de relacionamento, ela usa muito isso de inspiração, só que agora que ela tá há cinco anos feliz com o Robert Pattinson, ela tá tipo assim, sem saber sobre o que escrever. Meu Deus, sobre o que eu vou escrever agora, eu estou sempre animada quando vejo o nome dele no meu celular e acho que ele também. Sempre temos tanto pra conversar e eu acho ele hilário. Estou chocada que estou tão feliz com ele há cinco anos. E ela chegou a falar também nessa entrevista que os dois têm uma carreira muito similar e que ela não costuma dar muitos conselhos pra eles sobre a atuação. Mas sempre que ela pode, ela tenta pedir ali uma ajuda, conselhos pra ele pra poder incorporar nos seus papéis e na sua atuação. Gente, de novo mostrando que eles estavam muito bem, mas ninguém imaginava que a gente veria o ápice, porque foram tantos anos só com migalhas que o ápice veio na segunda passada, gente, na maior noite da moda. O Matt Gala, né, o Matt Gala do Karl Lagerfeld, que dividiu opiniões aí, eu tenho, blá blá blá, né, também foi o quê? Casa do melhor tapete vermelho dos dois que estavam super apaixonados ali no tapete vermelho. Fizeram ali sua entrada como um casal mesmo que se beija, se abraça, na maior noite da moda, na maior noite, talvez, de Red Carpet de Hollywood, ponto, atualmente. Então, assim, gente, olha, se a gente achava que o melhor já tinha acontecido, na verdade, o melhor estaria era por vir. Sim, eles já participaram de eventos juntos, mas, assim, nada se compara ao Matt Gala, né, gente? Simplesmente é a maior noite da moda da história. Então, ver os dois ali juntos, de casalzinho lindos, apaixonados e sem medo de demonstrar o quanto se amam pra gente que acompanhou o casal há cinco anos e tem que se contentar com migalhas. Foi incrível, foi maravilhoso, fez o nosso dia. A gente shippa muito eles e, sinceramente, eu vou contar uma bola aqui que eu acho que eles vão ficar juntos. Eles são endgame. Eles são privados, tem tudo a ver um com o outro, são basicamente as mesmas pessoas em gêneros diferentes. Então, é isso, gente, adoramos o casal, shippamos. E o que vocês acham? Comenta aqui pra gente, vai seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Um beijo. Tchau!